Água Pra acabar com o sofrimento daqui O São Francisco com sua transposição No meu nordeste o progresso vai chegar Se o Brasil agora está na mão certa Na contramão meu sertão não vai ficar Prioriza esse projeto, seu doutor Que deixa o rio deságuar Prioriza esse projeto, seu doutor Que deixa o rio deságuar Esse projeto centenário vai brilhar Com certeza será nossa redenção Como ter muitos hectares de terra Sem nem ricado, sem água pra mais de um milhão O jaguarim que tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, a pó de encastanhão O jaguarim que tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, a pó de encastanhão Simbora! Água sai de Cabrobó E o Brasil agora está na mão certa Na contramão meu sertão não vai ficar Prioriza esse projeto, seu doutor Que deixa o rio deságuar Prioriza esse projeto, seu doutor Que deixa o rio deságuar Esse projeto centenário vai brilhar Com certeza será nossa redenção Como ter muitos hectares de terra Sem nem ricado, sem água pra mais de um milhão O jaguarim que tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, a pó de encastanhão O jaguarim que tá sequinho, seu doutor Rio Piranha, a pó de encastanhão 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 Rio Piranha, a pó de encastanhão